Voltamos a falar de política porque a comissão avaliadora do TSE reafirma a segurança das urnas, mas recomenda a realização de mais testes com hackers. O resultado desse procedimento é o tema da análise de Paulo Figueiredo. Meus amigos, uma frase atribuída a Abraham Lincoln diz o seguinte, você pode enganar algumas pessoas todo o tempo ou todas as pessoas por algum tempo. Mas não pode enganar a todos o tempo todo. Essa frase é extremamente oportuna diante da divulgação de um relatório pela Comissão Avaliadora do Teste Público do Sistema Eletrônico de Votação, o TPS. A comissão, composta por especialistas selecionados pelo próprio TSE, concluiu que os procedimentos demonstram maturidade dos sistemas eleitorais. O ministro Edson Fachin, presidente do TSE até que o Alexandre de Moraes assuma a cadeira, está aí em todos os jornais bradando aos quatro ventos sobre como essa comissão mostrou mais uma vez a robustez do nosso sistema eleitoral. Mas será? E quem será que compõe essa comissão? Eu imaginaria que, sendo algo tão importante, teríamos dezenas de técnicos de cibersegurança de ponta de setores independentes da sociedade. Mas, ao me dar o trabalho de ler o relatório na íntegra, eu descobri que são apenas onze membros, dos quais sete são de algum órgão governamental, incluindo o próprio TSE. Os demais são apenas professores universitários. Ora, eu não sei vocês, mas eu não creio que esses sejam exatamente páreo para os melhores hackers do mundo, os iranianos e os russos. Sequer são profissionais de ponta e empresas de tecnologia de ponta. Então, eu lamento trazer a notícia a vocês, mas o tal do teste público de segurança do sistema sobre o qual se alicerça toda a democracia brasileira não é exatamente feito pela seleção brasileira de profissionais de segurança digital. E o pior, o relatório completo tem míseras onze páginas, das quais metade servem para confirmar as vulnerabilidades que já haviam sido encontradas anteriormente pelo próprio TPS. E a outra faz recomendações adicionais de segurança. Eu sei que pode parecer um pouco confuso eu falar em vulnerabilidade, uma vez que todos garantem a vocês que as urnas são invulneráveis. Mas é exatamente isso que diz o relatório. Que na versão anterior do TPS haviam sido verificadas, abre aspas, falhas, vulnerabilidades exploradas ou fraude. No final, a comissão recomenda ainda que o próprio TSE avalie a possibilidade de promover evento onde hackers de verdade procurem novas vulnerabilidades, as chamadas hackathons. Mas então quer dizer que é possível que hackers encontrem falhas no sistema? Eu confesso que eu fiquei confuso e desconfiado. Assim como eu, estão desconfiadas dezenas de milhões de brasileiros. Eles não leram o relatório, mas sentem que há algo de estranho no ar. Na última pesquisa Quest, divulgada em meados de maio, 57% dos brasileiros disseram confiar mais ou menos ou não confiar no sistema eleitoral brasileiro. Uma pesquisa da semana passada da Exame IDEA detectou que apenas 49% dos brasileiros confiam muito no nosso sistema. No entanto, nossas autoridades e boa parte da mídia teimam em tratar os brasileiros com alguma desconfiança, a maioria, como eu demonstrei, como idiotas e ou inimigos da democracia. Há duas semanas, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o Bananão, também disse que era hora de virar a página. Mas se era possível virar a página simplesmente na base do grito e do xingamento? A resposta é não. E eu digo isso com a experiência americana em mente. Uma pesquisa divulgada no último fim de semana pelo Rasmussen Reports indicou que 55% da população do país acreditam que Joe Biden foi eleito por fraudes. Esse número inclui aproximadamente 8 entre 10 eleitores republicanos, mas também 4 em cada 10 eleitores democratas. Não há democracia que resista a isso. Democracia se faz com confiança e confiança se faz com transparência de verdade. Os americanos não virarão a página e, dessa forma, brasileiros também não virarão. Abram Lincoln tinha razão. Da Flórida para a Jovem Pan, Paulo Figueiredo.